Fala pessoal do YouTube, passando aqui pra avisar, pra dar um recado pra vocês, tá? Essa partida faz parte de um projeto que eu estou participando do Emerock. E basicamente, ele deu em contato comigo, vários criadores de conteúdo, pra gente fazer assim. Todo mundo da fila, na ranqueada lendária, às 17 horas. E ele falou comigo, falou com o Xizu, com o Aspira, com o Laposa, Nubizinha. Um monte de criadores de conteúdo que tá no Raelo, e com pessoas do Raelo, que não gravam vídeo. O resultado foi incrível. Eu joguei umas 4 partidas, que foram muito legais. Acabei não caindo com os streamers, mas caí com o pessoal do Raelo. E acabaram que foram jogos muito mais competitivos, mais legais de se jogar. Então esse projeto tá muito massa. Eu acabei não falando tanto do vídeo assim, se não me engano. Mas são jogos mais focados mesmo, que eu vou levar pra tentar melhorar ali. E vocês verem o jogo mais, ali, mais sério, né? Digamos assim. Então é isso, comenta aí se você gosta de vídeo assim, partida assim. Então, é isso. Vamos ver. Onde estão os seus amigos? Os meus estão por todos os lados. Cara, vocês botam o Flaque Zaira, pode ser muito boa contra a Lulu? A floresta reserva muitas surpresas. Minha presa se acha esperta. Um jardim promissor. Posso ir lá, pode ficar por aqui? Não, maluco. Eu acho que eles são por aqui. Um jardim promissor. A vida da Lulu. O que Há? E? Ele jogou mal. Mais uma, vai. Quer puxar mais uma, não? Eu gosto de Liandry, né? Eu amo essa runa aqui para os League Games das áreas. São muito fortes juntos, né? Bom dia. O que é isso? É só fico, porque tem o meu caralho. A Zyra no geral é muito boa contra equipes que entram nela. A equipe inimiga tem exatamente isso, acho que esse game daqui é um ótimo game pra ser uma Zyra. E a bot da inimiga não tem muito range, então vamos ter time. A gente leva essa torre aqui, hein? Ele pode vir pra ali. E aí O que é isso? MF joga bem, véi 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 MF joga bem, véi